O segundo semestre costuma ser de ansiedade para os estudantes que se preparam para ingressar na universidade. Mas o sonho acadêmico pode ser realizado com antecedência na PUC Campinas, que está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. A Marina, aluna da faculdade de Direito, se forma daqui a exatos um mês e meio. Isso porque a estudante entrou na PUC Campinas através do vestibular realizado no meio do ano. Eu estava numa situação da minha vida que eu já fazia outra faculdade, eu não estava super feliz com o curso e aí apareceu a oportunidade de fazer o vestibular de inverno, que é no meio do ano, aí eu resolvi não perder tempo e resolvi prestar. Aí eu comecei a fazer as duas faculdades juntas e agora eu estou quase me formando na segunda. Ao contrário da Marina, o Tiago está no meio do curso de administração. Eu queria mais um semestre inteiro para poder começar meu curso, se eu posso começar já. Procurei algumas faculdades e daqui a pouco me proporcionava esse tipo de atitude, de vantagem, de opção. Eu fui lá e me inscrevi, graças a Deus passei e estou aqui agora. Além da economia no tempo, ele já está de olho nos processos de trainee que se iniciam no final do ano. Se você tem a possibilidade de se formar antes, no meio do ano, possibilita no caso você se inscrever em processos seletivos que talvez se você se formasse em dezembro ou se não tivesse a capacidade. Como você mesmo disse, no caso, trainee e outros processos seletivos começam no meio do segundo semestre. Então, se eu estivesse formado, por exemplo, em julho, agosto, eu teria a possibilidade de concorrer esses processos seletivos e, quem sabe, eu garantir meu futuro. O processo seletivo do meio do ano abre vagas para administração, psicologia, direito, jogos digitais, tecnologia da informação e também jornalismo, curso que pela primeira vez abre inscrições para o vestibular de inverno da PUC. O importante é dizer que, tanto para o aluno do vestibular de inverno quanto para o aluno do vestibular tradicional, do início do ano, o curso é o mesmo. Apenas a ordem das disciplinas não são as mesmas, mas a formação é a mesma. E a importância dessa oportunidade é porque há um contingente significativo de pessoas que ou não prestaram o vestibular no início do ano, ou prestaram o vestibular e não se identificaram, ou por viagem, enfim, por alguns motivos pessoais, agora estão com a perspectiva de um reingresso ou de uma retomada do ensino superior. Para esse aluno, a gente tem a possibilidade do início do curso em agosto. A coordenadora da Coordenadoria de Ingressos Dicente, Maria Luíza de Freitas, fornece algumas dicas de estudo para aqueles que vão fazer a prova. Entre elas, fazer as provas de vestibulares passados disponíveis no site da PUC. É interessante que ele faça as provas dos vestibulares passados, de forma que ele possa se habituar com o formato da prova, que ele possa também testar o tempo de execução das questões e também da redação. E recomendamos também que ele escreva redações, que ele possa ter corrigidas essas redações para ele ver o que ele está acertando, o que ele está errando. Mas o que nós recomendamos para esse preparo é que o candidato mantenha uma rotina de estudos, ou seja, que ele estude de segunda a sexta-feira, que o sábado sirva para ele fazer uma revisão dos conteúdos que ele estudou ao longo da semana, principalmente aqueles que ele precisa reforçar, e que o domingo ele utilize para o descanso, que é muito importante para o desempenho de estudos da semana seguinte. E para você que tem interesse em participar do vestibular de inverno da PUC Campinas, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio no site da universidade que aparece na sua tela. Uma boa prova!